Bom dia, alunos do nono ano. Passar hoje a resolução da avaliação bimestral, junho. Primeiro exercício. O resultado de 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado à quinta potência dividido por 3 elevado ao cubo é... Opções 12, 81, 34 ou 43. Resolução. Inicialmente multiplicamos 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado à quinta, somando os expoentes. 2 mais 5, 2 mais 5, obtemos 3 elevado à sétima. Assim fica 3 elevado à sétima dividido por 3 elevado ao cubo. Depois dividindo e subcaindo os expoentes. 3 elevado a 7 menos 3, 3 elevado à quarta. Encontramos 3 elevado à quarta igual a 81. Resultado, alternativa B, 81. Segundo exercício. Na expressão 2 elevado à sétima potência vezes 2 elevado ao quadrado, dividido por 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado à quinta potência, O resultado é... Opções A, 2 elevado a 16, B, 2 elevado a 9, B, 2 elevado ao quadrado, B, 2 elevado a menos 7. Resolução. 2 elevado a 7, uma vez 2 elevado ao quadrado. Na multiplicação, conservamos a base, 2, e somamos os expoentes. 7 mais 2, obtemos 2 elevado à nuna. Embaixo, 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado à quinta potência. Mesma base. Base 2, conservamos a base 2, e somamos os expoentes. 2 mais 5, 2 mais 5, 2 elevado à sétima. Então, ficamos com 2 elevado à nuna, dividido por 2 elevado à sétima. Na divisão de potência de mesma base, base 2, conservamos a base e subtraímos. De 9, tiramos 7. 9 menos 7, ficamos com 2 elevado ao quadrado. Então, alternativa C, 2 elevado ao quadrado. Exercício 3. A forma mais simplificada de se escrever raiz quadrada de 405 é A, 4 vezes raiz quadrada de 5. B, 9 vezes raiz quadrada de 5. C, 5 vezes raiz quadrada de 9. D, 6 vezes raiz quadrada de 9. Neste exercício, podemos fatorar o 405. Dividimos por 3, dá 135. Dividimos por 3, dá 45. Dividimos por 3, dá 15. Dividimos por 3, dá 5. Dividimos por 5, dá 1. Então, encontramos 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 5. Agrupamos de acordo com o índice aqui. Não tem, é uma raiz quadrada. Então, índice 2. Formamos grupo de 2, de novo aqui. 3 vezes 3, 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 3 ao quadrado. E 5, só parece uma vez, 5 elevado a 1. Então, colocamos raiz quadrada de 405, igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 5. Aqui, raiz quadrada está elevada ao quadrado. Podemos cancelar a sua raiz aqui. Fica 3. Mesma coisa aqui. Raiz quadrada elevada ao quadrado, cancelamos, fica 3. Então, 3 vezes 3, vezes raiz quadrada de 5. E não dá para cancelar o 5, tem expoente 1. 3 vezes 3, 9. Resultado, 9 vezes raiz quadrada de 5. Opção B. 9 vezes raiz quadrada de 5. Quarto exercício. Uma praça tem formato circular e seu diâmetro mede 60 metros. Uma pessoa que dá uma volta completa em torno dessa praça irá percorrer opção A. 18,84 metros. B. 1,844 metros. C. 1.884 metros. D. 188,4 metros. Na volta completa, é igual ao comprimento da praça. O diâmetro é 60 metros. O raio é metade do diâmetro. Ele vem de 60. Por 2, o raio é igual a 30. Calcular o comprimento de uma praça é o comprimento da circunferência. C igual a 2 vezes π vezes r. π, uma letra grega, que corresponde ao número 3,14. Representa o número 3,14. Vezes r. R é o raio que encontramos aqui. 30 metros. Então, fica C igual a 2 vezes 3,14, que é o valor de π, vezes 30, que é o valor do raio. Isso resulta em 188,4 metros. Então, a alternativa D. Exercício 5. Quantas voltas dá uma roda de 20 centímetros de raio para percorrer 7.536 metros? A, 1.000 voltas. B, 2.000 voltas. C, 3.000 voltas. D, 6.000 voltas. Em uma volta, a roda percorre o comprimento da roda. 2 vezes π vezes r. Então, fazemos. O comprimento é igual a 2 vezes 3,14, que é o valor de π, vezes 20. 2 vezes 3,14, que é o raio. 20 centímetros. Então, encontramos 125,6 centímetros. Mas aqui nós temos metro. Então, convertendo 125,6 centímetros em metro, a vírgula vai voltar duas casas para a esquerda. Nós estamos dividindo por 100. Então, botamos a vírgula. Então, o comprimento corresponde a 1,256 metros. Cada volta, a roda percorre 1,256 metros. Dividindo 7.536 por 1,256, encontramos 6.000 voltas. Então, a resposta alternativa D, 6.000 voltas. Então, dividindo 7.536 por 1,256, que corresponde a cada volta, são necessárias 6.000 voltas para percorrer 7.536 metros. Boa tarde, espero que tenha acertado. E até a próxima.